Foram três mortes na mesma região e quase ao mesmo tempo. Na Avenida Pampulha, na Vila Roriz, duas pessoas foram mortas com vários tiros. Os dois eram amigos e usuários de droga. Morreram na calçada, onde foram abordados pelos assassinos, a poucos metros de casa. Um deles, Alessandro Alves da Silva, já tinha sido ameaçado. E na época só não foi morto porque a família pagou dívidas de droga. Milton Trindade também devia para traficantes. Vizinhos e familiares afirmam que ouviram os tiros, mas não viram como aconteceu. A terceira morte foi na Avenida Perimetral Norte, bem próximo ao duplo homicídio. Um homem ainda sem identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo. O lugar é escuro e rota de fuga para bandidos. É fácil porque a região tem muito mato e fica distante de casas e comércios. As mortes estão sendo investigadas e a primeira hipótese da polícia é que os crimes sejam um acerto de contas entre traficantes e usuários de drogas.